O que é que nós estivemos a fazer no último vídeo, estivemos a recuperar então peças, neste caso eram parafusos para avançar com o concerto da Bass, o que é a Bass? É uma alcunha que o pessoal arranjou para este tanque, agora vamos avançar e escavacar tudo, não é? Porque é isto que serve aos tanques para escavacar tudo, perdido por perdido, tentando destruir as casinhas todas e tal, uma das coisas que eu gosto nos Battlefield é porque dá-lhes para destruir tudo, mas já estão, alarme, alarme e já vão estar, que agora temos o nosso tanquinho de volta, muito fixe, vocês veem que dá para partir pelo menos uma parte, se eu disparar para cima, limpamos o resto do moinho, exatamente assim, portanto, vamos avançar direitos, vamos partir tudo agora, há para ir alguém aos disparos, vem haver um tanque inimigo, lá vai outro, agora já não atizes nada, falta mais um, falta mais um, ai está, conseguimos destruir o tanque, Ok, mantenha as caras em tudo ao largo,不可能 não se der! Vai, 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 vai! Por que daqui estou a SSH-M1? Minha tanque inimigo, eu estou cortando, apenas nos disparos! E aí, Moe! Você conseguiu! Tentei chegar atrás deles! Os caras são fortes! Eles estão indo! Ah! Não são tão malas! Eles estão indo! Eles estão indo! Ah! Não são tão malas! Não são malas! Eles estão indo! Não são malas! Acho que os gachos estão a disparar Vamos avançar aqui Fogo! Vamos avançar aqui pelos campos Vem! 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 Eu vou te abençoar! Certo! Vem a ela fora do movimento, Adler! Foc, 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 foc! Não é que já ali. A força está boa! Acordem-se, jerry-fazardos! O que? Vocês vão nos atingir? E vamos subir para onde? Vamos subir para aqui, é para ali o nosso objectivo. Aí está, objectivo completo. Concluído, vamos cobrir-te. Vá para aqui! Não, não é? Não! Não, não! Eu tenho um lado de... Mais alto, mais alto. A gente vai matar os gays já a distancia. A gente vai matar o gays já a distancia. Foco, 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 foco Ajuda a recuperar aqui um pouco Ali Uma boa explosão Eu quero também destruí-los, eu quero proteção Aqui eles vêm Machine guns Destruímos ali em aquilo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Eu não quero mais Tô com vocês Deixa eles secarem Olha ele Tem, calado Vamos lá para trás, para trás, para trás McBalice, com a fire oil, encontre o novo objetivo Vamos fugir Vamos fugir, vamos fugir Vamos lá, eu vou ter que parar para uma pegue Fique no dano, vai ser mais rápido do exterior Vai arranjar Vem! Vem! Fogo! 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 O grupo de inimigos está vindo! Vamos só retirar eles para o Cambrai! Straight para a rua principal! É exatamente onde vamos! Edwards, encontre a nossa posição! Para que possamos continuar a recuperação! E nós vamos ter que sobreviver. Aqui podem ver o nome Black Bass. Recuperar aqui bastante bem porque agora vamos ter uma situação muito complicada. Aqui é que nós vamos... Pela... Estrada principal? Estrada principal! Bom ataque! Vamos, vamos, vamos! Dispara outra vez! Mais um! Aí vem montes de tanks agora! Pequeninhos e grandes! Falta outro! Falta outro! Não foi em cheio! Vamos ter que disparar outra vez! Coloca! Coloca a soundspegada! Se quiser mais algo! Unidade com o bem! Assim! E aí? Com você? Coloca a água! Coloca a água! Coloca a água! Bem, sempre que podemos... O que é isso? O que vai já andar longe? O que é que está a esperar contra mim? Já está a parar Fogo, 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 fogo Fogo O cara não mexe, está parado já Não mexe Aí está Eles devem recuperar aqui um pouco Esse contra-ataque não foi tão forte como poderia ser Há mais para acontecer, então nós vamos entrar aqui e lutamos Vamos fazer o que ela faz o que ela faz O que é que está tudo Vamos, vamos lá Vamos, vamos Vamos lá Agora é o momento da verdade pessoal Vou fazer aqui um pouco de arranjo porque agora vem dois grandões e um pequenino Destruir todas as ferramentas que você pode encontrar E aí está, primeiro já foi Faz aqui uma recuperação rápida Está complicado aqui tentar perceber como é que eles andam Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo Vamos fazer tudo Andar, andar, andar There is another one There is another one Where are you going? There is another one I have to go I have to go I have to go I have to go We are going to do a bit Just do it To do a little bit I will try 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 Mais um. Vem mais gás, certo? Oh meu deus, perdemos uma lagarta! O que você espera, Edwards? Vá! Vá! O que você espera, Edwards? Vá! Vá! Você está bem, Edwards? Uai, 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 uai! Onde estamos a morrer, agora é que já vamos? Desculpe, Bears! E fez-se punir com o tanque. E e agora? Ficamos sozinhos? Bem, tanta coisa para arranjar tanque e no fim... Aí está as mãos do gás cheio de sangue. Ele é uma legenda mal colocada. Então, o que fazemos agora? Não. Por aí vai. O Iwoke. É uma boa opção, já que não há tanque. Temos que avançar. Mais de 300 tanques tomaram parte na 2ª Batalha de Cambrai. 300 tanques. A guerra terminou um mês depois. 2ª Batalha de Cambrai. Ok, não foi mal. Tivemos aqui... Uma situação bastante... Enfolgante, digamos assim. Terminou, não há mais. Outra coisa. Outro coisa. Já... Terminou, portanto... War Story Completed. Portanto, tivemos... Este capítulo teve 4 fases, o início, portanto tomar além da vila e quebrar as defesas, tivemos também a parte em que o Edward teve que guiar o tank no meio do nevoeiro, tivemos o breakdown em que tivemos que ir buscar peças para arranjar o tank e tivemos o steal and steal em que tivemos combate de tanks contra tanks numa espécie de estação de comboios. Agora, terminou então este capítulo, vamos passar para o próximo capítulo que eu não sei qual é, mas não se esqueçam então de subscrever, de partilhar, de deixar o vosso like, comentem e isto nos canais de Bench X e também no NetWeb System. Este foi mais um episódio de Battlefield 1, vemos-nos no próximo NetWeb is off! Tchau! 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 Tchau!